A junta administradora do município de Aileu pede a todas as mulheres que lutem pelos seus direitos e pelo combate à violência baseada no gênero. Para Vitória Mesquita, uma das autoridades comunitárias de Aileu, a igualdade de gênero só pode ser atingida com a determinação de mulheres na luta pelos seus direitos. Considera ainda essencial a participação de todos os cidadãos para valorizar as mulheres no seio da sociedade. A Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão promoveu esta segunda-feira iniciativas em Aileu para celebrar o Dia Mundial de Mulheres. A atividade contou com a participação de pontos focais do CI no município, autoridades de segurança, grupos de mulheres e várias jovens. Tome Fernandes, Carta Tali A Carta Tali A Carta Tali